Oi, esse é o vídeo número 17 do Guia de Voluntariado. No vídeo número 16, a gente falou se é possível turistar e fazer voluntariado ao mesmo tempo. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre se é possível ganhar dinheiro enquanto faz voluntariado. Eu já começo dizendo que você consegue sim fazer dinheiro enquanto você faz voluntariado, mas não necessariamente através do voluntariado. Vou te explicar. Basicamente, quando você faz voluntariado pela Wordpackers, você troca suas habilidades por acomodação e comida. Mas tem alguns anfitriões que dão ajuda de custo para os voluntários e também tem alguns anfitriões que até pagam para você fazer turnos extras, além das horas que tinham sido combinadas como voluntário. Então, vamos dizer que você tinha combinado que ia trabalhar 5 horas por dia, 4 dias por semana. E aí, num horário que você estaria turistando, que você estaria de folga, o anfitrião pode ser que precise da sua ajuda e te pergunta se você pode fazer horas extras. E você pode aceitar ou não. Se você aceitar, ele pode ser que te pague aí um valor, né, que vocês vão acordar quanto que vai ser, ou te ofereça algum passeio, ou te ofereça algum benefício em troca do seu turno extra. Quero deixar claro também que não são todos os anfitriões que fazem isso, mas tem alguns anfitriões que fazem isso sim. Então, pode ser interessante você começar a entender como que você pode usar o seu tempo para ganhar dinheiro ali no próprio voluntariado. E aí, falando sobre isso, se você tem alguma habilidade interessante, que não é a habilidade principal que você está fazendo no voluntariado, você pode oferecer os seus serviços para o anfitrião. Então, por exemplo, vamos dizer que no voluntariado você está fazendo a parte de jardinagem, mas você também é uma pessoa que sabe fazer sites, por exemplo, ou sabe tirar fotos. Você pode oferecer para o seu anfitrião para fazer ou refazer o site dele de uma melhor forma, que vai atrair mais pessoas. E aí você pode oferecer os seus serviços e cobrar pelos seus serviços, já que esse não é o serviço que você está fazendo ali no voluntariado. Então, vamos dizer que você entrou no Booking.com e viu as fotos do seu anfitrião, e aí você fala, cara, essas fotos estão horríveis, não está vendendo peixe do anfitrião, porque o anfitrião tem aqui um estabelecimento super legal, tem um rosto maravilhoso, mas as fotos estão super cagadas. E você tem ali uma máquina, você tem um celular bom, que você sabe que você consegue tirar fotos melhores, tira as fotos, manda uma prévia para o seu anfitrião e fala, cara, você quer comprar essas fotos? Eu edito para você e a gente muda as fotos do site do Booking.com, coloca essas fotos melhores que você vai atrair mais clientes, mais hóspedes. É uma opção também. Então, tenta usar as suas habilidades, que não são as habilidades principais do voluntariado, para tentar ajudar o anfitrião a crescer o estabelecimento dele, e é claro, fazer uma graninha extra. Se você sabe fazer brigadeiro, sanduíche, tortas, você pode perguntar para o anfitrião se você pode vender essas coisas na recepção do hostel. Se ele deixar, ótimo. Você já avisa os funcionários e os outros voluntários que aquele produto é seu, e que sempre que fizer uma venda, para eles separarem o dinheiro para você. Se por acaso o anfitrião não deixar você vender esses tipos de coisa no estabelecimento, você pode vender essas coisas na rua, para turista. Então, faça brigadeiros e venda nas praças, nos parques, né? É muito interessante você começar a olhar para as oportunidades que você tem naquele local que você está voluntariando. Então, não só no hostel em si ou no voluntariado em si, mas como na cidade. Então, tenta ver o que você pode vender. Uma coisa interessante também é de você usar as suas próprias habilidades que você está aprendendo no voluntariado como uma habilidade para você fazer uma graninha extra. Então, se você aprendeu, sei lá, jardinagem no voluntariado, e você está passando, andando pelas ruas da cidade, e você vê que tem várias casas que estão no jardim horrível, você pode se oferecer para cuidar do jardim dessas casas. E aí, fazer uma graninha extra. Tirei uma horinha para varrer as folhas do chão ali de uma casa, por exemplo. E aí, cobra, sei lá, 5, 10 euros. Enfim, você pode começar a brincar com as oportunidades que vão surgindo durante a estrada. Inclusive, tem um curso muito bom na Worldpackers Academy, que se chama Empreendedorismo Nômade. E esse curso fala sobre como você pode aproveitar as oportunidades do local para fazer um dinheiro extra durante o seu voluntariado. Se você é professor de línguas, por exemplo, usa isso a seu favor e começa a dar aulas online. Se você tem alguma profissão que você consegue digitalizar ela, então, vamos dizer, você é um contador e está viajando, começa a dar consultorias online. Se você é professor de yoga, por exemplo, você pode oferecer para o anfitrião para dar aulas de yoga no hostel ou no voluntariado, né? E aí, cobrar o valor simbólico para os hóspedes para fazerem aquelas aulas ali com você. Ou você pode dar aulas de yoga online, por exemplo. Ou se você sabe dançar, dar aulas de dança online ou fisicamente, perguntar para o anfitrião se você pode dar aulas de dança. Então, assim, tem um mundo de possibilidades que você pode usar as suas habilidades para ganhar um dinheiro extra enquanto você faz o voluntariado. Ou se, por exemplo, você sabe fazer trabalhos manuais, sabe fazer cordão, pulseira, você é artesão, basicamente. Você pode perguntar para o seu anfitrião se você pode vender a sua arte no hostel ou até mesmo você pode pegar essa arte e vender na rua. Se você for vender no hostel, é muito importante que você pergunte para o anfitrião antes se você pode vender o seu material, os seus produtos no voluntariado, né? No hostel. Porque ele precisa dar o ok para você começar a vender ali naquele estabelecimento. Por exemplo, também, vamos dizer que você desenvolveu a habilidade de bartender no seu voluntariado. Então, você já sabe fazer drinks. Você pode ir no mercado, comprar as coisas para fazer os drinks e vender esses drinks na praia, ali na rua, num parque, por exemplo. Ou você também pode fazer sacolés, comprar um isopor e vender na praia. Então, enfim, tem um mundo de possibilidades que você consegue fazer dinheiro durante o voluntariado se você tiver criatividade. Então, ativa a sua criatividade e se joga nesse mundo. Porque, sim, é possível você voluntariar, turistar e ainda fazer dinheiro enquanto você viaja. Então, eu vou deixar a dica aqui de vocês entrarem no meu blog porque lá tem um post super completo com várias dicas de coisas que vocês podem fazer para fazer dinheiro durante a viagem. Tem uma lista lá de coisas super legais que pode abrir a mente de vocês e dar algum insight. Então, o meu blog é vidamochileira.com.br e se vocês entrarem na aba dicas, vocês vão ter lá voluntariado em viagem. Lá vão ter vários posts sobre o voluntariado e aí vocês podem clicar num que fala sobre como ganhar dinheiro fazendo voluntariado. Vai ter uma lista super legal. Também tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar ele aqui marcado para vocês verem outras ideias, né? Para vocês terem aí para fazer dinheiro durante a viagem. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. E se vocês conhecem alguém que precisa ver esse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho